Há 20 anos, morria Virlande da Luz Machado Freire. Virlande Freire, como era popularmente conhecido, se estabeleceu em Taituba como empresário do ramo de transportes e venda de combustíveis. Logo, ingressou na política e marcou sua trajetória de vida como um dos prefeitos mais populares do município. Homem de decisões firmes, Virlande foi respeitado e querido pela população por honrar os seus compromissos. E um desses compromissos foi de pavimentar as ruas da cidade, que na época ficavam tomadas pela poeira. Como mostra essa matéria, produzida pelo repórter Ivan Araújo, logo após Virlande Freire assumir a Prefeitura de Itaituba em seu primeiro mandato. De coadjuvante, o PMDB entrou outra vez em cena como protagonista, dessa vez com a eleição de Virlande Freire em 1992, onde assumiu a Prefeitura em 1º de janeiro de 1993. Virlande Freire priorizou em seu mandato a pavimentação de ruas e a abertura e reforma de estradas e vicinais. Sonhava obsessivamente em tirar o polvo da poeira no verão e da lama no inverno. Para isso, investiu na aquisição de uma usina de asfalto e todo o equipamento que era necessário para esse projeto. O homem do asfalto, como ficou conhecido, começou a mudar a cara de Itaituba, com a pavimentação das principais ruas da cidade. Pessoal, eu na época de campanha, eu sempre preguei em cima de palanque que eu não era homem de promessa, eu era homem de realizações. E isto eu continuo sendo. Eu queria que cada um de vocês falasse com aqueles vizinhos que foram contra nós, que se unam a gente. Vamos acabar com aquela história de partido. Eu hoje, pelo menos, eu não sei de que partido eu sou. Eu sou do partido que ajudou Itaituba e o município de Itaituba. É esse que é o meu partido. Eu me elegi pelo PMDB. Nas próximas eleições, eu não sei se eu sou do PMDB. Aquele que ia ajudar Itaituba e a comunidade de Itaituba é esse que é o meu partido. O crescimento econômico começou a surgir na cidade. Mas o desenvolvimento social ainda era deficiente. A falta de uma energia firme engessava ainda mais o desenvolvimento socioeconômico. E o fechamento de vários garimpos na região aumentava os problemas sociais. Irlande Freire, numa tentativa de minimizar algum desses problemas, criou a distribuição do sopão em diversos bairros carentes da cidade. Na educação, trouxe o projeto Gavião para a capacitação dos professores do município. Outra ação marcante do governo de Irlande Freire foi a abertura de vicinais. Uma delas foi a vicinal dos doidos, uma das mais difíceis acessos naquela época. Eu, graças a Deus, eu tive sorte com as pessoas que foram meus assessores, as pessoas que me rodearam para trabalhar. Eu tive sorte de trabalhar com muitos funcionários, a maioria funcionários da prefeitura que cooperaram quando viram que eu estava fazendo um serviço invejável dentro de Itaituba, aderiram a gente e procuraram trabalhar. Você vê o pessoal da Secretaria de Obra de Itaituba, o pessoal da garagem. Esses homens trabalham de sete da manhã a uma da madrugada. Tudo bem, não é as mesmas pessoas, mas cada um trabalha o seu horário oito horas. Às vezes tem uns que fazem dez horas, fazem duas horas de hora extra. O nosso ideal é 100 quilômetros de rua até 28 de dezembro. Não é a eleição que vai fazer nós pararmos. O nosso ideal é esse. Se der mais, nós vamos tentar fazer mais. Mas pelo menos os 100 quilômetros nós queremos deixar prontos até o fim do nosso mandato. Através da parceria com o governador Jadé Barbalho, trouxe para Itaituba o 15º Batalhão de Polícia Militar e a construção da Escola Benedito Corrêa de Sousa. Irlande Freire se elegeu prefeito de Itaituba por duas vezes, mas não chegou a terminar o segundo mandato. Com graves problemas de saúde, ele faleceu em São Paulo e a data da sua sua morte é lembrada por todos que conheceram e admiravam o trabalho do ex-prefeito de Itaituba. O sol se escondeu numa nuvem temporal desabou e foram dois dias de choro e uma multidão para deixar seu apreço e tocar sua mão. Sua partida pra longe dentro de um avião ganhou o azul do infinito e o povo todo em grito voltou de lágrima ao chão. Morreu de Irlande, nasceu uma lenda, eu contar no São João. Morreu de Irlande, nasceu uma lenda, eu contar no São João.